Lá nos Luiz tinha o campo, né? É. E o Sr. Zé Luiz alojava o cigano lá. Quando ele chegava. Quando chegava ele alojava, né? Meu avô, meu avô fazia isso também. Aí eu tava num cavalinho ruim, mas todo tanto que você pensar que esse cavalinho era ruim, era mais. Ele era labir da orelha, náfco, do quartinho e dos peitos abertos. E perigoso o castanhinho. Aí eu gostava demais. De bola, falei, mulher, vou lá no campo bater uma bolinha. Aí ataiei, rapaz, passei perto das barracas deles e ele falou assim, ô ganjão, para aí ô ganjão. Ganjão, é. Aí eu, ô não, tô querendo ir pro campo, tenho que bater uma bolinha, tô com pressa. Não, para aí, vamos gambirar. Tem um cavalinho bom ali pra gambirar com você aí, um bainho novo, bonito, puro de sela. Falei, rapaz, eu não posso gambirar. Agora é época de eu carpideirar pra plantar feijão. E esse cavalo aqui é puro de carpideira. Não, para lá. Vamos ver aqui. Vamos ver se você vai gostar do meu cavalinho. Aí o menino veio no cavalinho, sabe? O cigano. É, o ciganinho veio no cavalinho. Aí eu olhei aquele cavalinho, rapaz, batendo, marcha batida. Gente do céu, mas tem um defeito grande aquele cavalinho, né? Fiquei bonito. Machador. Novo, machador, puro de sela, né? Completo. Deve ter algum defeito. Tem algum defeito que o cigano não vai me contar, né? Aí o cavalinho, o menino chegou, eu apiei. Rapaz, eu rapiei esse cavalinho de todo jeito, puxei no rabo dele, olhei os dentes dele. Fiz tudo os procedimentos de gambireiro, faz? Aí eu falei, ô rapaz, eu não tava querendo despor do meu castanhinho. Não. Vou fazer um negócio bom com você. Então, proponho um negócio aí que o senhor faz. Ele falou assim, você me volta uma quarta de feijão roxo e oito litros de manteiga e dois frangos. Falei, não, deixa os dois frangos, só o feijão roxo e a manteiga. Mas doidinho pra fazer o negócio com ele. Aí fechemos o negócio, fizemos o negócio. Mas saiu os dois frangos. Saiu. Aí eu passei o arreio pro cavalinho que eu tinha empanhado e pensei, sabe? Não vou lá no campo não, que hora que eu voltar. Ele vai desmanchar esse negócio. E vazei pra cá, sabe? Vim embora. Aí cheguei, mulher, fiz um negócio bom demais, mulher. O homem, aí expliquei pra ela. Falei, o homem vem buscar a manteiga, o feijão e dois frangos. E eu vou amortar esse cavalinho lá pra longe. Mas os dois frangos tinham saído já do negócio. Não, ele pegou, né? Pegou. Ele não tirou, não? Ele não tirou, não. Não, ele podia voltar uns quatro, né? Aí. Aí você preparou os trens, data da volta. Preparei, ficou arrumadinho aí. No outro dia ele veio cedo, sabe? Escondiu o cavalinho. Escondiu o cavalinho. Ele pegou os trens e foi embora. Sem problema, né? Lá um dia encontro com ele na estrada. Falei, o Veraldo. Mas aquele cavalinho é ruim demais, rapaz. Aquele cavalo tinha todo defeito que tem um cavalo. Caiu com o meu menino. Quebrou o braço do menino. Falei, meu Deus do céu. Mas comigo eu nunca tinha feito isso, senhor. Como é que aconteceu um problema desse? Mas aí foi lamentável, rapaz. E depois eu fui até pensar. Porque cigano, você não consegue fazer um negócio mais seguro, bom com ele, né? Mas foi bom demais pra você, né? Foi, foi uma lenda. Agora eu vou te contar o caso do cigano. Que fez um negócio quase igual a esse. O cigano chegou no caboclo e foi a procurar ele. Ele viu o cara passar no castanhinho. Castanhinho era bom pra machar, aquele trem. Mas era só aquela lenda, né? Só aquela lenda. Aí o cigano foi bater na casa do homem. Aí lá tinha uma porteira do lado e a casa era lá embaixo. Aí ele falou que atirava o cavalo. Ele falou, eu vou lá na sua casa, gajo. O gajão. O gajão, vou lá no gajão. Chegou lá, ele já preparou os meninos dele, o homem. O cigano tá vindo pra comprar o castanhinho. A hora que eu falar pra vocês que vai vender o castanhinho, é pra vocês irem buscar ele, mas chorando. É. É pra chorar, gritar, falar pra quem vai vender ele. Não vende. Aí combinou com os meninos. Aí a porteira bate lá em cima. Pá. Aí o cigano descendo. Aí o menino já ficou tudo, já querendo chorar, aquele trem. Aí a hora que o cigano desceu, apiou do cavalo. Ele falou, meu filho, vai buscar o castanhinho pro cigano ver. Aí os meninos, ah, mas você não vai vender, né? Começou a chorar. Começou a chorar. Não é possível. Aí o cigano já cresceu, oi, né? É. Foi o extremo. Rapaz, os meninos chorando desse jeito. Querendo. Aí o menino já saiu correndo e foi lá buscar o cavalo. Já chegou chorando, puxando o cavalo e chorando. Não vende o pai, não vende. Aí o cigano olhou o cavalo, não quis nem olhar. Falei, não, esse é bom, o cavalo, todo cavalo ruim é gordo. Quem não trabalha, né? O cavalo gordo, tá, que é trem. Aí o cigano falou, ó, eu fico com o cavalo. Pagou pra ele. Aí ele já falou pro cigano na hora. Fala, eu faço negócio, mas eu não desmancho negócio, cigano. Não adianta você vir aqui querer desmanchar, tá, que acabou, né? Acabou, agora acabou. É, pegou o dinheiro, pôs no bolso e o cigano foi embora. Passou uma semana e eu vi a borteira bater lá no ar. Pá! Aí eu vi um ciganinho, um cigano com o cavalão castanho descendo. Aí ele já ficou valente demais. Eu fui ao cigano, já vi, desmanchar o negócio. Antes do cigano apiar do cavalo, eu falei, ó, cigano, eu não falei pra você que eu não desmanchava o negócio? Você não é homem, não? Aí eu falei, carma, carma, desceu do cavalo. Eu vim aqui só pra você me emprestar, seus meninos. Eu vim aqui só pra você me arrumar.